Vamos lá Vamos lá Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu que sabes que chorei Tu que sabes quanto eu te amei Quanto a saudade do que Tem cada beijo Que eu tenha de ser Em homenagem a ti Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes quanto eu te amei Se alguém vote De muito além Muito longe daqui Tu esperarás por mim Tu que sabes quanto eu te amei Que estás em mim Amor 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 E Sem vontade Ao teu lado Estarei 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 Tu existes para mim